Olhos de cigana Oblicóide simulada Água boca de desejo A pupila que dilata Quando eu te olhei de front Logo fiquei encantado Delicadeza e força bruta Caminhando lado a lado Eu fiquei a pensar O que vou fazer Como vou falar E me encarou assim Quando olhou pra mim Desencadeou de vez Olha o que você me fez Quando você vem aqui Tudo ganha bem mais cor Hoje posso confirmar Que azul é a cor do amor Quando você vem aqui Tudo começa a brotar Sentimentos, sensações Da vontade de cantar Olhos de cigana Oblicóide simulada Água boca de desejo A pupila que dilata Quando eu te olhei de front Fiquei encantado Delicadeza e força bruta Caminhando lado a lado Quando eu fiquei A pensar O que vou fazer Como vou falar E me encarou assim Quando olhou pra mim Jason, cadê o de vez? Olha o que você me fez Quando você vem aqui Tudo ganha bem mais cor Hoje posso confirmar Que azul é a cor do amor Quando você vem aqui Tudo começa a brotar Sentimentos, sensações Da vontade de cantar Quando você vem aqui Quando você vem aqui Oi Ai Eu 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 Quando você vem aqui Quando você vem aqui